Os milagres sempre nos fascinaram. Alguns são tão inacreditáveis que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Neste vídeo, exploraremos 13 milagres capturados em vídeo e testemunhados na vida real. O milagre do fogo sagrado. Anualmente, durante a celebração da Páscoa Ortodoxa, um fenômeno inexplicável ocorre na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Chamado de fogo sagrado, ele é considerado por muitos um dos maiores milagres do cristianismo. Segundo relatos, uma chama misteriosa surge no túmulo de Jesus e acende espontaneamente as velas dos presentes. Essa tradição remonta ao século IX, encantando gerações de fiéis. Os peregrinos descrevem a experiência como profundamente espiritual. Muitos relatam uma sensação de paz e presença divina, enquanto veem suas velas acenderem de maneira aparentemente sobrenatural. O ritual é conduzido com grande reverência pelos sacerdotes ortodoxos, que entram no túmulo de Cristo e emergem com tochas acesas, enquanto fogo se espalha pela multidão. Para os crentes, é um sinal tangível da ressurreição de Cristo, reafirmando sua fé. Por outro lado, o milagre também levanta questões entre cientistas e céticos. Apesar das tentativas de explicar o fenômeno, ele continua desafiando a lógica. Para os fiéis, no entanto, o fogo sagrado não precisa de justificativa científica. Sua existência é suficiente para reforçar a crença na conexão entre o divino e o mundo humano. O menino e a avó atropelados. Em um dia aparentemente comum, o menino e sua avó foram surpreendidos por um evento que desafia a lógica. Enquanto voltavam do mercado, carregando sacolas, foram atingidos por um carro desgovernado. O impacto foi tão forte que as testemunhas acreditaram que o pior havia acontecido. No entanto, de maneira milagrosa, ambos saíram praticamente ilesos. O incidente foi capturado por câmeras de segurança, mostrando o carro descontrolado colidindo com outro veículo antes de atingir a dupla. O mais impressionante é que mesmo após o impacto, o menino se levantou quase imediatamente, sem sinais de ferimentos graves. Sua avó, embora mais lenta, também se levantou sem lesões significativas. Testemunhas descreveram a cena como um milagre, com muitos acreditando que uma força invisível os protegeu. Após uma avaliação no hospital, foi confirmado que os dois estavam em perfeitas condições, com apenas arranhões leves. A história deixou os espectadores perplexos, reforçando a crença de que existem forças além do que podemos compreender, prontas para intervir em momentos de necessidade. Voz misteriosa. Em 2015, uma tragédia quase silenciou duas vidas quando o carro de Lynn Grosbeck caiu de uma ponte no Rio Spanish Fork, no estado de Utah. Submerso por horas nas águas geladas, o veículo permaneceu despercebido até que pescadores alertaram as autoridades. Quando socorristas chegaram ao local, não esperavam encontrar sobreviventes. Enquanto os bombeiros lutavam para virar o carro, ouviram uma voz clara e insistente pedindo ajuda. Ajude-me, dizia a voz misteriosa, e isso deu aos socorristas uma urgência renovada. Dentro do veículo, eles encontraram a mulher sem vida, mas sua filha de um ano e seis meses, Lily, estava milagrosamente viva, presa ao assento infantil. Apesar de horas submersa e exposta ao frio, a criança resistiu. A origem da voz misteriosa permanece um enigma. Testemunhas juram ter ouvido o apelo, mas nenhuma explicação lógica surgiu. Muitos acreditam que foi uma intervenção divina, enquanto outros consideram ser um fenômeno psicológico. Independentemente da causa, o resgate de Lily deixou uma marca profunda nos envolvidos, levantando questões sobre fé, milagres e o inexplicável. O milagre do sol. O evento extraordinário ocorreu em Fátima, Portugal, em 13 de outubro de 1917. Milhares de pessoas se reuniram na cova da Iria, atraídas pelas declarações de três crianças pastoras que afirmavam ter visões da Virgem Maria. Naquele momento de desespero, em meio à Primeira Guerra Mundial, a promessa de um milagre trouxe esperança. As crianças garantiram que a Virgem Maria realizaria algo incrível naquela data específica, atraindo uma multidão de mais de 70 mil pessoas. O que testemunharam foi algo que desafiava a compreensão. Após uma manhã chuvosa, as nuvens se dissiparam, revelando o sol em um comportamento incomum. Testemunhas afirmaram que ele dançava no céu, emitindo cores vibrantes como um caleidoscópio celestial. Muitos relataram que o sol parecia se aproximar perigosamente da Terra antes de retornar à sua posição habitual. Esse fenômeno, posteriormente denominado o milagre do sol, ficou marcado na história por sua magnitude e por desafiar as explicações racionais. Entre os relatos mais intrigantes está o de pessoas que conseguiram olhar diretamente para o sol sem danos à visão. Até hoje, o evento divide opiniões. Para os crentes, foi uma intervenção divina inquestionável. Para os céticos, uma ilusão coletiva ou fenômeno meteorológico raro. Seja qual for a explicação, o milagre permanece um símbolo de fé para muitos e um lembrete do poder de acontecimentos inexplicáveis. O corpo incorrupto de Santa Bernadette. Bernadette Soubirous, uma jovem camponesa de Lourdes, na França, viveu uma vida de humildade e devoção. Conhecida por suas visões da Virgem Maria, Bernadette tornou Lourdes um centro de peregrinação e milagres. Após sua morte, em 1879, seu legado espiritual parecia completo, mas algo extraordinário foi descoberto décadas depois. Durante o processo de canonização, em 1909, seu corpo foi exumado e encontrado intacto, desafiando as leis da natureza. Apesar de não ter sido embalsamada, sua pele, seus músculos e até mesmo órgãos internos estavam preservados. A descoberta deixou cientistas e religiosos intrigados, tornando-se um dos fenômenos mais notáveis da Igreja Católica. Para os fiéis, o corpo incorrupto de Santa Bernadette é uma prova tangível de sua santidade e da intervenção divina. Até hoje, seu corpo é exibido em um relicário, atraindo milhares de peregrinos anualmente. O fenômeno continua a ser estudado, mas permanece um mistério que inspira fé e admiração, reforçando a crença no poder do sagrado. O anjo guardião captado por câmeras. Uma história emocionante envolve uma família, que presenciou o que acreditam ser a intervenção de um anjo guardião. Em um hospital movimentado, uma menina estava em estado crítico, sustentada apenas por aparelhos. Seus pais, devastados, tomaram a difícil decisão de desligar o suporte vital. Mas naquela noite, algo inexplicável aconteceu, mudando o curso de suas vidas para sempre. A mãe da menina, que velava sua filha, viu o que descreveu como uma figura luminosa na porta do quarto. Um anjo, movida por essa visão, sentiu uma onda de esperança. Contra todas as expectativas médicas, a menina começou a apresentar sinais de melhor ao amanhecer. Os médicos, inicialmente céticos, ficaram perplexos com a recuperação repentina, que parecia desafiar todas as probabilidades. O evento foi captado por câmeras de segurança, mostrando uma luz peculiar no quarto da menina. Para a família, foi uma confirmação de que forças celestiais estavam agindo. A história serve como um poderoso testemunho da fé e do inexplicável, gerando inspiração e debates entre crentes e céticos. O milagre da cura de Madre Teresa. Entre os milagres atribuídos à Madre Teresa, um dos mais impressionantes é o caso de Mônica Bessa, que afirma ter sido curada de um tumor abdominal após rezar para a santa. Madre Teresa, reconhecida por sua vida de dedicação aos pobres em Calcutá, na Índia, tornou-se símbolo de compaixão e milagres. Em 2002, cinco anos após sua morte, este caso específico ganhou notoriedade e foi usado como evidência em seu processo de canonização. Mônica Bessa, uma mulher simples da zona rural da Índia, sofria de um tumor que não respondia a tratamentos médicos. Desesperada, ela colocou um medalhão com a imagem de Madre Teresa sobre o abdômen e rezou fervorosamente. Pouco tempo depois, exames revelaram que o tumor havia desaparecido sem explicação médica. Para Mônica e sua comunidade, isso foi uma prova irrefutável de um milagre. O caso gerou debate, com céticos sugerindo que a cura poderia ter explicações médicas desconhecidas. No entanto, para os devotos, o ocorrido foi mais uma evidência do poder espiritual de Madre Teresa. Sua história é um lembrete do impacto da fé e da esperança, inspirando milhões ao redor do mundo. As estigmas de Padre Pio Imagine carregar no corpo marcas que simbolizam o sofrimento de Jesus, marcas que não se curam, mas que também não causam infecção. Essa foi a realidade de Padre Pio, um frade capuchim italiano cuja vida foi marcada por milagres e mistérios. Em 1918, enquanto rezava em profunda devoção, ele sentiu uma dor intensa e percebeu o surgimento das chamadas estigmas, feridas nas mãos, nos pés e no lado, semelhantes às de Jesus Cristo na crucificação. Por mais de cinco décadas, essas feridas permaneceram em seu corpo, sangrando de maneira contínua, mas sem sinais de deterioração ou infecção. Médicos que o examinaram ficaram perplexos, incapazes de explicar a origem ou a manutenção dessas marcas. Para muitos fiéis, as estigmas eram um sinal de sua profunda conexão com o divino, atraindo peregrinos de todas as partes do mundo ao seu mosteiro, em San Giovanni Rotondo. Além de suas estigmas, Padre Pio era conhecido por suas pregações sobre amor, compaixão e perdão. Milagres de cura e relatos de sua capacidade de bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo, aumentaram ainda mais sua fama. Mesmo após sua morte, em 1968, o impacto de sua vida continua, e ele foi canonizado como santo pela Igreja Católica em 2002. Suas estigmas permanecem como um dos fenômenos religiosos mais enigmáticos da história. Um balão conforta uma mãe em luto. Nas Filipinas, uma mãe encontrou um momento de alívio em meio à dor profunda de perder seu filho. Durante o funeral da criança, amigos e familiares se reuniam para prestar homenagens e compartilhar a tristeza. O ambiente estava impregnado de melancolia, e a mãe, inconsolável, lutava para encontrar forças diante da perda. Em meio a essa atmosfera de luto, algo peculiar chamou a atenção de todos. Um balão, que fazia parte da decoração, de repente se soltou e flutuou em direção à mãe. O objeto parecia guiado por uma força invisível, pairando ao seu redor como se quisesse consolá-la. O momento, testemunhado por todos, foi descrito como profundamente simbólico e carregado de uma energia quase sobrenatural. Para muitos, o balão representava uma mensagem, um gesto de carinho vindo de outra dimensão. Esse acontecimento tocou a todos os presentes, oferecendo conforto e renovando a esperança. Embora alguns possam interpretar o evento como uma simples coincidência, para outros foi uma manifestação divina, uma forma do espírito do menino comunicar seu amor eterno. A história transcende as explicações racionais e permanece um exemplo de como pequenos gestos podem ter grandes significados em momentos de dor. A ressurreição de John Smith Em um dia de inverno no Missouri, o adolescente John Smith caiu em um lago congelado, sendo submerso por 15 minutos. Quando foi resgatado, não havia sinais de vida, e os socorristas, após inúmeras tentativas, declararam seu óbito. A mãe de John, Joyce Smith, foi chamada ao hospital para se despedir, mas, ao invés disso, fez algo inesperado, orou fervorosamente. Contra todas as probabilidades, enquanto ela rezava, o coração de John voltou a bater. Médicos e enfermeiros ficaram perplexos, incapazes de explicar o ocorrido. A ciência não podia justificar. Como o jovem que ficou tanto tempo sem oxigênio, poderia retornar à vida sem sequelas significativas. O evento desafiava tudo o que eles sabiam sobre o corpo humano e suas limitações. A recuperação de John não apenas emocionou sua família, mas também inspirou uma comunidade inteira. Sua história ganhou destaque mundial como um exemplo de fé e esperança. O caso continua sendo estudado e debatido, mas para sua mãe e muitos outros, foi um milagre. O milagre das estátuas que choram. Em 2016, uma pequena cidade foi palco de um fenômeno que intrigou fiéis e cientistas. Uma estátua da Virgem Maria começou a derramar lágrimas. O evento atraiu multidões de curiosos, que se reuniram para testemunhar o que acreditavam ser uma manifestação divina. As lágrimas que escorriam pelo rosto da imagem evocavam sentimentos de mistério e reverência. Para muitos, as lágrimas representavam um chamado à reflexão ou uma mensagem de esperança. A estátua tornou-se um símbolo de fé, renovando a espiritualidade de pessoas que buscavam respostas em tempos difíceis. Ao mesmo tempo, a ciência tentou explicar o fenômeno, levantando hipóteses sobre condensação ou manipulação humana, mas nenhuma explicação foi conclusiva. O impacto foi tão grande que a história ganhou repercussão mundial, inspirando debates sobre milagres modernos. Para os devotos, a estátua que chorava não era apenas um sinal, mas um lembrete de que o divino pode se manifestar de formas inesperadas. O episódio permanece um mistério, mas continua a fortalecer a fé de milhões ao redor do mundo. O milagre dos mineiros chilenos. No coração do deserto do Atacama, no ano de 2010, 33 mineiros ficaram presos a mais de 700 metros de profundidade na mina San José, no Chile. Um deslizamento de terra selou a entrada da mina, deixando os homens isolados em condições extremas de calor e escuridão. Sem saber se seriam resgatados, eles enfrentaram a fome, a sede e o terror psicológico de uma possível morte iminente. A história rapidamente ganhou atenção mundial, mas a possibilidade de resgate parecia impossível. Dias se transformaram em semanas, e os esforços de salvamento avançavam lentamente. Enquanto isso, os mineiros sobreviviam com racionamento extremo de alimentos e água, apoiando-se na fé e na solidariedade entre eles. Um tubo estreito, apelidado de linha da vida, finalmente foi perfurado, permitindo o envio de mantimentos básicos e comunicação com o mundo exterior. Isso renovou a esperança, tanto para os mineiros quanto para suas famílias e as equipes de resgate. Após 69 dias de tensão e trabalho incessante, o impossível se tornou realidade. Um sofisticado sistema de cápsulas foi utilizado para trazer cada um dos mineiros de volta à superfície, sob os olhares emocionados de milhões de pessoas ao redor do mundo. O resgate foi um marco histórico, não apenas pela tecnologia envolvida, mas pela resiliência e coragem dos mineiros. Homem sobrevive a acidente de bicicleta. Em uma movimentada rua da Rússia, o destino brincou com as leis da física em um acidente impressionante. Um ciclista seguia sua rotina, quando de repente, um carro perdeu o controle e colidiu com o caminhão. O impacto foi tão intenso que os veículos giraram descontroladamente, atingindo o ciclista em cheio. Para os que assistiram, não havia dúvidas de que o homem não teria sobrevivido ao choque violento. No entanto, o que parecia um cenário de tragédia se transformou em um evento milagroso. Quando a poeira assentou, o ciclista emergiu dos destroços, praticamente ileso. Ele se ajoelhou no chão, como se estivesse tentando compreender como havia escapado da morte certa. As imagens captadas por câmeras de segurança logo se espalharam pela internet, provocando debates sobre sorte, destino e forças invisíveis que atuam na vida humana. Além disso, o motorista do caminhão também sobreviveu ao acidente. Essa sequência improvável de sobrevivências reforçou a ideia de que a vida pode ser imprevisível e, por vezes, milagrosa. Tanto o ciclista quanto o motorista se tornaram símbolos de resiliência, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais caóticos, a esperança pode prevalecer de maneiras inexplicáveis. Independentemente da interpretação, esses momentos geram conversa sobre a fé na vida cotidiana e nos lembram que, às vezes, as coisas mais simples podem carregar significados profundos. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até a próxima!